Estou aqui com o André Guedes, um jovem promissor na política de Cacoal, que está militando em favor de você. Ele, na Câmara de Vereadores, vai defender a juventude, a esperança que nós temos no nosso país, que é os jovens. E o André Guedes tem esse desejo do coração, esse propósito de ser um vereador de Cacoal. Por isso eu estou aqui para avalizar e pedir para você o seu voto com o André Guedes. André Guedes, o nosso futuro vereador de Cacoal. E olha, eu quero deixar um lembrete para você. O número do André Guedes é o 15690. É um número fácil de você guardar. 15690, esse é o número do André Guedes. E olha, eu quero deixar um lembrete para você.